No episódio anterior de Reviltado, ele destruiu, morreu, reduziu a podtrack e a obra de um antigo professor e isso despertou a ira de pessoas poderosas que resolveram dar o troco. Mas que palhaçada é essa? Eu tô de recuperação na faculdade? E como é que eu posso ficar de recuperação na faculdade se eu já concluir a faculdade? Hum, e agora, pra recuperar nota, eu tenho que analisar um filme de importância histórica pro cinema brasileiro. Bom, já que a faculdade não me larga, eu vou tratá-la com a mesma seriedade com que muitos tratam o ensino superior no Brasil. Senhoras e senhores, O Ébrio. Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, O Ébrio, estreou em 1946 com tamanha aceitação que ficou em cartaz durante os 20 anos seguintes, alcançando um público estimado de 12 milhões de espectadores. Muito do sucesso se deve ao ator principal, um dos grandes astros da época, Vicente Celestino, autor e intérprete da música que deu nome ao filme, o qual é adaptado da peça teatral que ele escreveu aproveitando a música e apresentava pelo país junto com sua esposa, Gilda de Abreu, que também dirigiu este filme. A música foi inspirada na trajetória de um conhecido do Vicente Celestino. Já a peça de teatro e a história para o cinema, podemos dizer que teve uma certa dose. Dose de fantasia. Iniciamos com Gilberto, personagem do Vicente Celestino, amargando uma boca de rua conforme consta na narração. Ele havia conhecido dias mais felizes, até que o destino atirou sem amigos e sem recursos numa cidade desconhecida. Todas as portas estavam fechadas para ele. E como sempre acontece a desgraçados perseguidos por narrações descritivas, ele encontra abrigo e um anfitrião gente fina. E após uma refeição, conta como chegou a um miserê. Mas então a fazenda não é uma das mais ricas e mais prósperas do lugar? Foi. Até o dia em que meu pai entregou a direção a administradores desonestos. Ah, bem feito. Se a fazenda era próspera, foi mudar a administração para quê? Não poderia ter evitado esta derrocada? Não. Eu estava na capital cursando o último ano da faculdade de medicina. Tivemos que vender tudo para pagar dívida. E então você resolveu vir tentar a vida aqui para poder continuar os estudos. E contava com os parentes. E num flashback, vemos como foi prontamente rejeitado pelos familiares. O que é isso, papai? Você não está maluco? Pá, papai. O Gilberto está aí. Ih, eu não sabia. E para constar, esse cara de bigode aí é o Walter Dávila, que você deve conhecer da escolinha do professor Raimundo. E que aqui está impagável no papel de parente peçonhento. Terminada a história, o padre convida Celestino a ficar no quarto de hóspedes até acertar a vida. Ele se instala e vai se integrando ao cotidiano da paróquia. Acredito que tudo faria para ajudar essa criança. Se ao menos eu tivesse um emprego qualquer para terminar os meus estudos. Mas eu conheci uma pessoa que arranjou uma excelente colocação com o anúncio que viu no jornal. Por que você não tenta a mesma coisa? Eu vou tentar. Vai tentar? Ele ficou tanto tempo usando como cobertor que esqueceu que o jornal também tem essa serventia? É, mas as coisas demoram para acontecer. Arranjou alguma coisa? Absolutamente nada. Não pense mais neles. Vamos jantar? E nada melhor para se animar do que ter uma refeição ao lado de um amigo e... Você não vai dormir? Já comeram? Nossa, o abuso de elipse temporal é antigo no cinema brasileiro. Como não tenho sono, vou tentar rabiscar uns versinhos aqui neste papel. E para que precisa avisar que vai escrever especificamente nesse papel? Se o senhor encontrar alguma parede rabiscada por aí, não fui eu, hein? Porque eu vou escrever neste papel. Celestino escreve por uma hora e vinte e cinco minutos, o que nos anos 40 devia ser tempo abessa, e depois vai para a cama. No dia seguinte, ele vê o padre remendando com papel uma vidraça e fica cabreiro sobre como ajudar o amigo. Alô, alô, ouvintes do Brasil. Venham se inscrever ainda hoje no programa Nica Louros, que oferece 200 mil réis ao cantor ou cantora que venceram o disputado concurso nessa emissora. 200 mil réis? Por que não tentar? E ele canta? Tá, o Vicente Celestino canta, mas o personagem não mostrou ter intimidade com música. Só se funciona aqui alguma transferência de superpoderes entre ator e personagem. Mas o senhor Silberto Silva, o senhor não pode cantar sem gravata aqui? É um mandamento impossível? Ele vive com a corda no pescoço, não dá no mesmo? Eu vou cantar uma canção de minha autoria. Porta aberta. Vinha por este mundo sem um teto. E, como tá claro, esta é a composição que ele fez na outra cena e relata seu acolhimento na igreja após um tempo de sofrimento. A plateia fica hipnotizada, mas acha o mais impressionante a banda, que toca perfeitamente uma música que não ensaiou e também tá conhecendo só agora. Nossa, ele é tão arrebatador que gera crossfade de imagens. Ah, eu quero fazer igual. Batatinha quando nasce, espalha remas pelo chão, menininha quando dó... É difícil manter o dó de peito, sabe? Parabéns, Juiz, parabéns. Vou lhe dar um prêmio agora. Vai dar os 200 mil agora? Sem avaliação, votação, jurados? É, a maré de azar tá acabando. Que sorte ninguém mais ter se inscrito nesse concurso, não? De volta à paróquia, tudo parece igual, com exceção da vidraça que foi consertada. Só que Celestino esconde a autoria de seu gesto. Aliás, ele se esconde demais e nem fica sabendo que sua apresentação foi um sucesso e os ouvintes querem mais. Não, não desligue o rádio, amigo ouvinte. Passou uma gratificação a quem trouxer ao nosso estúdio, o senhor Gilberto Silva. Qualquer informação poderá ser dada para o nosso estúdio. Pois olha, meu caro, vai sair agora mesmo pra ir àquela estação de rádio que lhe deu o prêmio. Viu? Vai virar rádio a estas horas, fevereiro? É tarde. Mas que humildade é essa? Ele participou do concurso só pra consertar a janela? Nossa, uma janela devia custar 200 mil réis nos anos 40. E provando que existe, sim, transferência de superpoderes entre ator e personagem, ele se apresenta na rádio como cantor exclusivo, como o próprio Celestino fez na carreira. É, seguindo essa lógica, se a Cleópatra fosse interpretada pelo Vital Brasil, no fim da história ela não ia morrer com picada de cobra. O nosso querido Gilberto acaba de conseguir aquilo que ele mais almejava na vida. Acaba de conseguir o seu diploma em medicina. Meu Deus, a maré de azar se foi. Primeiro ele entra sozinho no concurso e depois conclui a formação sem nem pisar na faculdade? E agora eu vou consertar as suas pernas o mais depressa possível. Você quer? Tem medo? Não, não tenho medo de você, mas eu queria tanto beber a sua saúde de pé como todo mundo. Ai, como as crianças dos anos 40 eram formais. Ai, depois nossos pais e avós falam que a infância deles foi mais legal. Voltando ao filme, o agora doutor Celestino prepara a garotinha formalzinha para a cirurgia que irá curá-la, o que não pode ser uma operação difícil, já que ele é recém-formado e há anos não lida com medicina. E o problema dela nem deve ser complicado, deve ser só sobrecarga de formalidade nas pernas. Com criança, só cirurgia para resolver esse caso. Já adultos podem recorrer à medicação regulamentada. Ainda prefiro aquele colírio do episódio de Natal. Após a cirurgia, a paciente passa bem e na saída... Até amanhã, doutor Gilberto. Até amanhã, Maria. E assim, Celestino inicia uma relação com a enfermeira. Sendo órfão como sou, passo a mais triste e vazia das vidas num quarto de pensão. Ai, não são só as crianças que são formais nesse filme. Mas que bom que ela consegue falar numa boa de uma vida tão triste e vazia, não? Minha única distração é o rádio. Aposto que gosta de novela. Não, só ouço o seu programa. Muito obrigado. Ele ainda canta no rádio? E como dá para ser médico em hospital e cantor ao mesmo tempo? Bom, na minha época era muito melhor. Dava para ter três, quatro empregos ao mesmo tempo. Eu mesmo era chofé de praça, arquiteto, domador de circo. Era uma época muito mais inocente. Dava para ter também três, quatro esposas ao mesmo tempo. E falando em simplicidade, vamos simplificar a história e ir direto para o ponto em que, através de um presente, Celestino envia seu pedido de casamento à enfermeira. E ela aceita enviando de volta uma medalha. O notório sucesso dele faz os parentes repensarem atitudes. O casamento não vai ser na igreja? Vai. É. Não vai ser um ato público? É. Então qualquer pessoa pode assistir, não é isso? Uma vez lá dentro, no meio das felicitações gerais, será fácil fazer as pazes com ele. O casamento acontece celebrado pelo amigo padre e, após a cerimônia, as pazes são feitas de modo comovente e a família se integra com os novos membros. Eu sou seu novo primo, José. Gilberto nunca lhe falou de mim? Ademira-me? Nós somos amicíssimos desde criança. Gilberto, eu quero beber a sua saúde. Vem cá, sim. Ai, meu Deus, ele não extraiu a formalidade da menina. Mas vai andar agora mesmo, quer ver? É, eu vou cortar o clima, mas convém dar uma palavrinha sobre essa formalidade. Na década de 40, uma das maiores curtições no país era a radionovela, com histórias que, por terem de ser contadas em áudio e, não raro, tinham roteiristas meia bomba, o texto vinha carregado de falas descritivas, palavrosas, empoladas e cheias de adjetivos. Tá na cara que esse filme baseou seu roteiro em radionovela. Por isso, tenhamos um pouco de compreensão com o que é velho. É, ainda que o que é velho não seja tão amigável. Já casado, Celestino passa a viver com a mulher num palacete com empregada e, como ele tem dois serviços e estamos nos anos 40, sua mulher fica em casa na companhia do priminho. Se você não ficasse zangado, eu podia ir com o José. Posso? Ah, meu maridinho é um anjo. O que foi? Era tudo mais simples na sua época, né? Naquela época, Nelson Rodrigues ainda não tinha sido inventado. Cinco anos se passam e o casal adquire estranhos hábitos, como deixar que o primo entre à vontade em casa, mas o mais prejudicial mesmo é ainda conversar com diálogos descritivos de radionovela. Lembra-se dessa medalha? Prometo que só darei a mulher que a substituir no meu coração. E como isso é impossível, ela ficará aqui guardada para sempre, desconfiada, criança. Aqui está o chefe. E dá! Agora tenho 500 mil cruzeiros no banco. Tenho não, teria. E não vai ser? Não, porque desta vez ele vai ser julgado à sorte entre você e os meus parentes. Os parentes chegam e, nos cumprimentos, o primo passa a mão na medalha. O sorteio é feito e a esposa é premiada, mas uma notícia grave exige a presença de Celestino. O que aconteceu, priminho? Meu pai está muito doente. Se ele ainda tem pai, por que não veio ao casamento? Deve ser daqueles parentes de radionovela que nunca aparecem e só prestam para ficar doentes. E para deixar herança, o que não é o caso. Vamos ver para quem sairia o cheque se não tivesse saído para a Marieta? Marieta. 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 Foi roubado. Se ele ia dar o cheque para a esposa de qualquer jeito, por que armou um sorteio falso? É, vendo o que o pai fez na administração da fazenda, o senso de praticidade deve ser de família. Se eu não tivesse a certeza de que fomos contemplados no seu testamento, eu quebrava-lhe a cara. A minha cara não é dele. Celestino parte deixando sua esposa aos cuidados dos parentes e é claro que cuidado não vai faltar, pois o primo pilantra acerta cuidadosamente com a amante uma farsa em cima da mulher. Esta medalha lhe pertence? Sim. Seu marido sempre a deixava comigo quando viajava. Mas não fique triste. Eu restituo seu marido e a medalha. Ela se manda com o primo pilantra deixando para o marido uma carta e a prova da suposta traição. Ele chega, lê o comunicado e, não bastasse isso, é surpreendido pelo arrependimento mais convenientemente explicativo do mundo. Porque este homem é seu primo e, depois de me abandonar, fugiu com a sua esposa. E esta é a medalha? Ele tirou-a de seu bolso e disse que eu mostrasse a sua esposa. Patroninho, me desculpe o que eu vou falar, mas a patrô não gostava dos seus liberdades. E esses seus parentes estavam todos rezando e fazendo promessa para o senhor morrer logo para ficarem com quem era seu. Eles são brancos, mas têm a alma da cor da minha pele. Ai, meu Deus. Em radionovela não existe esse problema de não ter onde enfiar a cara. Como abafar esta angústia de me atormento? Se eu pudesse arrancar de dentro de mim o Gilberto, eu preciso estar morto. Como assim, morto? E daí que a mulher se mandou? Ele sai por aí e arruma outra. Afinal de contas, a vida é assim mesmo, né, minha filha? A vida é assim mesmo, minha filha. A vida é assim mesmo, minha filha. E tem outra coisa. Ele passou por decepção muito pior quando estava amargando a boca de rua e os parentes trancaram as portas para ele. E agora ele tem estrutura, tem casa, tem carreira e... Ai, meu Deus, ele morreu. Ah, meu Deus. Socorro, Maricota. Socorro. Meu Deus. Que infelicidade. Felicidade o quê? Você devia dar graças a Deus. Nós vamos ficar milionários. Walter Dávila é rei. Você está louco? Isso não é louça para um homem como eu. E você, Maria das Neves, pode quebrar tudo que se vê em casa. Após a missa, chega a hora de ler o testamento. Deixar para o meu primo Leão Silva um pente. Hein? O quê? Um pente? Para o meu querido parente Rego e Silva. O que foi que ele deixou para mim? Um burro. Um burro. O dinheiro mesmo ficou com a fiel empregada e o amigo padre, restando aos parentes um merecido desfecho cômico. E depois de uma hora e meia de filme, encontramos o título em ação, mostrando que não era a medicina, muito menos a música. A verdadeira vocação do Celestino nesse filme era a boca de rua. Ele só precisava do incentivo certo para voltar. Mas e aquela história de que tinha morrido? Começou quando eu soube que minha mulher tinha fugido com outro homem. Comecei a andar pelas ruas, querendo fugir de tudo e de todos. Até que o destino me indicou cada um. Eu bebo só para esquecer. Eu bebo para esquecer. Mas com o dinheiro que ele tinha, dava para esquecer tudo viajando e recomeçando longe daí. Hum... O mundo ou a birita? Para que tanto esforço para girar pelo mundo se posso fazê-lo girar à minha volta? Celestino troca de roupas com o bêbado que devia estar bem bêbado. Pois a roupa não tá suja devido ao sangue dele estar puro álcool, que não deixa manchas e evapora depressa. Assim que o doutor Gilberto Silva morreu, enquanto nascia em mim o ébrio que procura afogar no álcool a sua dor sem remédio. Ah, não, não, não. Eu não posso perder essa deixa. Eu não posso. Atacado por piratas, um jovem dado como morto torna-se o fantasma, o espírito que anda, que há séculos imprime a marca da caveira contra a ameaça corsária em todo o mundo. Atacado por bandoleiros, outro jovem também dado como morto torna-se o cavaleiro solitário, o misterioso mascarado que dispara suas balas de prata contra criminosos do velho oeste. E atacado por um cara igualmente dado como morto torna-se o ébrio, a incansável ameaça destilados e fermentados dos anos 40. Os pinguços associam suas manguaças e vão a um boteco beber fiado. Por lá chegam os granfinos a fim de ouvir história de gente desgraçada e convidam o Celestino para contar a sua. A música tema do filme cativa a todos e chama a atenção daquela uma que fingiu ser sua amante e coincidentemente está tomando umas na birosca. E não sendo coincidência suficiente, olha só quem aparece. É o conceito de concorrência não existe entre bares e concursos de calouros nesse filme. O sócio de bebedeira impede, mas a mulher suplica por uma chance de pedir perdão. Ele então faz o meio de campo com Celestino e enfim libera a passagem. Mas se você está achando que está tudo muito bonitinho, ele se sai com uma declaração ótima. Eu disse que perdoava, mas não disse que me reconciliava. E assim o filme encerra com o personagem principal vagando ao som dos versos finais da música tema, meio que nas mesmas condições que iniciou a história. Mas com muito mais dignidade. É, depois dessa quem vai beber pra esquecer sou eu. Esse filme é repleto de problemas, mas não dá muito pra ficar ralhando pelas suas falhas. Está na cara que foi feito por gente com pouca noção de cinema e ficção, o que é até desculpável pela época de realização, já que não fazia nem 20 anos que existia o cinema sonoro. E justamente por essas condições de época tem bons motivos pra ser visto. Primeiro, o registro dos tempos, com a moral, costumes e sobretudo seus curiosos maneirismos e afetações, como dá pra perceber no roteiro de radionovela. Segundo, Vicente Celestino, que merece ser ouvido por quem gosta de música ou por quem aprecia a língua portuguesa, já que seus versos fazem uma incrível combinação de emoções fortes a um vocabulário apuradíssimo. E terceiro, Walter Dávila. Ele é estupendo e faz aqui o seu melhor tipo cômico, o do tonto que se acha esperto e apresenta o humor que dominou o Brasil por muito tempo, em que os intérpretes de comédia tinham um talento muito próprio, naqueles que bastava olhar pra cara e começar a dar risada. Não tem muito como descrever, tem que conferir. Dessa forma, fica impossível não admitir. O Ébrio merece sim ser considerado um clássico. E agora, grande dúvida do programa, será que eu posso ser considerado um bacharel? Vamos ver? Vamos ver! Olha só! Ahá! Eu fui aprovado! E qual terá sido a nota? Qual terá sido a média do papai aqui? É... E eu achando que tinha me livrado desse bordão. Este foi horrível dado. Cada parente e cada amigo era um ladrão Me abandonaram e roubaram o que amei